Glória a Deus, glória a Jesus queridos e amados irmãos, pastor Rivair falando com vocês, aqui estamos mais uma vez para aclamar a Deus em seu favor. Hoje é o quinto dia desta campanha, uma campanha revelada por Jesus e eu tenho certeza, eu tenho certeza que o nosso Deus é Deus que quando vem para fazer, homem nenhum pode impedir. E hoje por ser o quinto dia da oração de Daniel, Deus vai mover as mãos em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família. Você que ainda não entrou comigo nesta campanha, pode entrar agora mesmo, pode clamar a Deus agora mesmo juntamente comigo e você vai ver o braço forte do meu Deus trazendo vitória para a sua vida. Porque a oração queridos irmãos, nós temos aprendido que move as mãos de Deus, nós temos aprendido que a oração ela traz fortalecimento, ela traz coragem, ela traz ânimo. E é por isso que Daniel, ele achou o abrigo na oração, sabendo de tudo que estava acontecendo, Daniel ele procurou abrigo na oração. Você pode perceber que até o inimigo, ele tentou de todas as maneiras procurar, aonde é que nós vamos pegar a falha de Daniel. E olha, o diabo foi tão terrível que tentou pegar a falha em Daniel no momento em que ele estava orando. E no momento em que ele estava orando, Daniel sentia a graça de Deus. Ele olhou e disse, Daniel não rouba, Daniel não furta, Daniel não mente, Daniel não falta com a verdade, Daniel não está envolvido com coisa errada. Então nós temos que pegar Daniel na própria lei do Deus dele. Olha irmãos, que coisa terrível, está vendo? O inimigo querendo parar Daniel de orar, ele baixou um decreto para tirar Daniel do propósito do foco da oração. Olha, nós estamos 21 dias clamando a Deus em seu favor. Esta campanha só vai finalizar neste dia 19, dia 19 de novembro aqui no Rio de Janeiro. Teremos uma grande concentração que será transmitida via YouTube, também Facebook, para Deus abençoar a sua vida. E você não vai perder a entrega desta campanha. Pode fazer a campanha aí na sua casa, pode fazer a campanha aí na sua casa, mas a entrega dela tem que ser aqui no Templo Central da Igreja Deus e Amor. Porque eu tenho certeza que o meu Deus, ele vai romper muralhas e vai trazer o grande milagre para a sua vida. Você que já está comigo, parabéns. Você que ainda não está comigo, entre nesta campanha. Faça o seu projeto, faça o seu pedido. Já pode mandar, clique em seguir, porque tem pessoas que estão dizendo, o senhor não responde. Mas é claro, só estou respondendo as pessoas que clicam em me seguir. Então vai lá agora, clique em seguir e você já vai receber também um amém. Eu já estarei respondendo você agora mesmo. Tem muitas pessoas mandando, Gisele dos Santos já mandou sua mensagem, muitos empresários, micro empresários, empreendedores. Muitas pessoas estão comigo nesta grande campanha. Daniel orou 21 dias e em cada período que Daniel orava, era algo novo que Deus ele fazia. Você que está neste momento precisando de um milagre, das mãos de Deus, não vai perder por nada esta grande oportunidade. Vamos falar com Deus através da oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos falar com Deus. Deus, maravilhoso, eterno, soberano Deus. Muito obrigado, Senhor, porque hoje é o quinto dia desta campanha, em que o Senhor preparou para nós entrarmos na Tua presença, meu Deus. Eu clamo, meu Deus, agora, pedindo, meu Deus, agora, pedindo, Senhor, neste grande dia, meu Pai, o Teu grande milagre para casa, para o lar deste homem, para o lar desta mulher, meu Pai. Meu Deus, que deixou todos os seus afazeres e está orando juntamente comigo, venha, meu Deus, estender as Tuas mãos agora, venha, meu Deus, honrar aquele que clama, aquele que pede, aquele que invoca, meu Pai. Aqueles que estão, meu Deus, neste momento, de joelhos dobrados, orando e clamando pela salvação e pela libertação. Meu Deus, só tem um que pode acalmar a tempestade. É o Senhor, meu Pai, que pode nos ajudar neste momento de batalha. Meu Deus, que batalha travada que esta pessoa está carregando, meu Pai. Meu Deus, o Senhor nos ensinou, meu Pai, a orar, a clamar e a oração do Pai nosso, meu Pai. Ela pode muito, meu Deus, em muitos, muitos efeitos tem surgido, meu Deus, através da oração. E a oração, meu Pai, em que nós estamos fazendo neste momento, eu já posso contemplar as muralhas caindo por terra e o Teu nome sendo glorificado. Meu Deus, olha o pedido deste homem, olha o pedido desta mulher, olha o pedido deste jovem, desta jovem, meu Pai, que está orando juntamente comigo, que está clamando juntamente comigo, meu Pai. Cada um sabe da necessidade que tem, e é por isso, meu Deus, que agora estão se colocando na Tua presença, estão suplicando, estão pedindo, estão invocando, meu Pai. Meu Deus, grandes coisas, os nossos olhos passarão a contemplar, move as Tuas mãos, Senhor, cura, meu Pai. As dores que estão no corpo desta Senhora, cura, meu Pai, esta enfermidade maligna, maléfica, meu Pai, meu Deus, que foi colocada nos rins, no fígado, no baço, meu Pai. São vidas, meu Deus, que não suportam mais viver a vida que está vivendo, e estão orando juntamente comigo, meu Pai. Estão clamando ao Deus que fez os céus e a terra, batalha, meu Deus, por esta vida, batalha, meu Deus, por este homem, batalha, meu Deus, por esta mulher, batalha, meu Deus, por esta causa, na justiça, meu Pai. Meu Deus, guarda o Teu povo que estarão vindo, meu Deus, neste grande dia, dia 19, meu Pai, de todas as partes do Brasil, para clamar juntamente comigo, na oração dos 21 dias de Daniel. Meu Deus, meu Deus, Daniel, propôs no seu coração, de orar, de, olha, meu Pai, clamar, Senhor, de invocar o Teu nome de todo o coração. E aqui nós estamos, neste momento, meu Pai, clamando ao Deus que fez os céus e a terra, estende, meu Deus, as Tuas mãos, vai decretando, meu Pai, mudança para este cativeiro. Vai decretando, meu Pai, a cura, Senhor, a Tua libertação, ó, para aqueles que estão, meu Pai, em grandes aflições neste dia de hoje, meu Deus, quantas pessoas que entendeu, meu Pai, que este propósito de oração, ó, existe uma revelação do Senhor. Muitos estão, Senhor, muitos estão, Senhor, meu Pai, preparado para alcançar o milagre, muitos estão preparados para alcançar a cura, muitos estão preparados, meu Pai, para alcançar a libertação, ó, liberta, meu Deus, este jovem, esta jovem, meu Pai, que está em uma aflição terrível, pensando em tirar até a sua própria vida, mas agora, neste momento, meu Pai, eu me coloco na Tua presença, a clamar, a pedir, a invocar, meu Pai, porque certo nós estamos, que nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por nós, meu Pai, peleja, peleja, meu Deus, por esta casa, peleja, meu Deus, por esta família, peleja, por este jovem, por esta jovem, meu Pai, por este ancião, ó, por esta senhora, meu Pai, meu Deus, que está com o seu coração, ó, aflito, desesperados, angustiado, meu Pai, ó, meu Deus, é somente o Senhor que faz, o Senhor faz as Tuas maravilhas, o Senhor faz, meu Pai, o milagre acontecer, da noite para o dia, ó, Papai do Céu, ó, atende mesmo, Senhor, a oração desta mulher, a oração deste homem, a oração deste jovem, que procura intimidade contigo, meu Deus, é agora, neste momento de oração, Senhor, em que essas muralhas vão cair por terra, o Teu nome será, meu Pai, glorificado, meu Deus, em todas as áreas, entra, meu Deus, agora, no lar deste homem, entra, meu Deus, agora, no lar desta pessoa, meu Pai, entra, meu Deus, agora, meu Pai, em todas as áreas, Senhor, área jurídica, área emocional, meu Pai, área sentimental, Senhor, entra, meu Deus, e faz, o milagre acontecer agora, meu Deus, é lindo, Senhor, contemplar as Tuas mãos, pelejando, é lindo, meu Pai, é, contemplar, meu Deus, os Teus milagres, acontecendo, da noite para o dia, é, entra, meu Deus, agora, é, faz o que o homem não fez, meu Pai, é, peleja, meu Deus, por aqueles, que estão neste momento, meu Pai, é, meu Deus, de joelhos dobrados, clamando pela libertação, ó, pela salvação, ó, pela transformação, meu Pai, é, meu Deus, tudo que nós pedimos, o Senhor já está preparando, prepara, meu Pai, é, algo grande, meu Deus, em pró desta vida, é, em pró desta família, é, no quinto dia desta campanha, é, o mal não pode resistir, é, o inimigo tem que bater em retirada, meu Pai, é, e o Teu nome ser glorificado, meu Deus, ó, meu Deus, são vidas, que estão, Senhor, a beira, é, de uma angústia profunda, é, de um desespero muito grande, meu Pai, é, meu Deus, é, algo que entrou no coração, ó, está atrapalhando, meu Pai, é, a vida desta mulher, a vida deste homem, é, a vida desta senhora, meu Pai, é, mas agora, neste momento, em que nós estamos, ó, meu Pai, é, clamando a Ti, Senhor, suplicando ao Senhor, ó, meu Pai, é, seca as lágrimas do que chora, é, acalma a tempestade, meu Pai, é, repreende, meu Deus, ó, ó, o vento contrário, ó, repreende, meu Pai, é, este espírito da solidão, ó, este espírito da depressão, ó, este espírito da angústia, meu Pai, é, meu Deus, que tem soprado, ó, no coração desta pessoa, é, para ela tirar a própria vida, é, para ele, meu Pai, é, colocar um ponto final, meu Deus, ó, ó, na vida que está tendo, ó, mas agora, neste momento, Senhor, ó, meu Deus, que coisa linda, é, contemplar o Teu povo, em oração, ó, é, contemplar o Teu povo, meu Pai, é, suplicando, ó, ao Todo-Poderoso, ó, tu és a raiz de G7, tu és o leão de Judá, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, meu Pai, é, meu Deus, transforma agora, meu Pai, é, as tristezas, meu Pai, é, deste coração, ó, transforma agora, meu Pai, é, a angústia, meu Deus, que tem tomado conta, é, do sentimento desta mulher, meu Pai, é, ela está trêmula, é, ela está angustiada, é, ela está apreensiva, meu Pai, é, 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 um medo que tem dominado, é, uma angústia que tem dominado, é, uma solidão que tem dominado, meu Pai, é, mas hoje, meu Deus, diante deste povo, o Senhor coloca, uma porta de escape, é, coloca mesmo, Senhor, uma porta de escape, meu Pai, é, Pela qual ninguém pode fechar A calma, meu Deus, a ansiedade deste coração A tristeza deste coração A solidão deste coração Meu Deus e meu Pai São almas que serão alcançadas pelo teu grande poder Oh, meu Deus, move as tuas mãos, Senhor Muda tudo o que foi sentenciado, meu Pai Meu Deus, tu és o Deus que revoga, meu Pai Que tira, Senhor, tira do caminho deste homem agora Tira do caminho desta mulher, meu Pai Tudo aquilo que vinha atrapalhando a vida desta pessoa Move as tuas mãos, Senhor E toca, meu Pai Toca pra curar agora Pra libertar agora Pelo poder da tua palavra É o que eu te peço e te agradeço Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo de Deus Amém E amém, Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Aí está a oração Que move as mãos de Deus Seja agraciado Pelo poder do nosso Deus Seja honrado Seja abençoado Seja liberto Seja transformado Pelo poder de Jesus Eu sou o Senhor Mãe Cristo Pastor Rivair Que estou todos os dias Neste horário Orando com vocês Hoje tivemos um grande culto Aqui no Rio de Janeiro Olha, irmãos Estamos agraciados pelo poder Do nosso Deus Daqui a pouquinho Eu vou descer pra vigília Eu quero que você me envie O seu pedido de oração Lá no Instagram Pastor Rivair Ponto Silvio E compartilhe esta oração Com o maior número de pessoas Que você possa compartilhar Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreve agora mesmo Você que ainda não tomou a decisão Tome esta decisão agora mesmo De se entregar totalmente Para Deus Porque só tem um Que pode acalmar a tempestade Que você está vivendo O nome dele É Jesus de Nazaré Lembre-se, meu irmão Daniel orou 21 dias E eu quero colocar o seu nome No livro da oração Pra isso Você vai agora mesmo Lá no Instagram Coloca lá Pastorrivair.silva Já envia os nomes De todas as pessoas Que você conhece Pode enviar Pode enviar Porque eu tenho certeza Que o nome do meu Deus Vai ser glorificado Tem sido bênção Para a sua vida Você está sendo abençoado Por intermédio Desta oração Está mesmo? Então compartilhe Agora mesmo Com o maior número De pessoas Que você possa compartilhar Daqui a pouquinho Eu volto orando Mais uma vez A oração Do Salmo 91 Com todos vocês Que Deus abençoe Sua vida Deixe o seu joinha E ore comigo Todos os dias Nós estamos aqui Intercedendo por você E também pela sua querida E amada família Posso te adotar Como meu filho na fé? Corre lá Pastorrivair.silva No Instagram E envia o seu pedido Que eu vou orar Por vocês No Instagram Por vocês Amém.